Bom, eu sinceramente nem sei como eu vou começar esse vídeo, mas bora lá. Pra quem já é antigo aqui no canal, sabe que uma vez ou outra eu gosto de trazer mangás que não são tão populares, geralmente com uma história que sejam muito boas ou muito bizarras. Mas eu nunca trouxe uma obra que seria o meio termo aqui no canal, porque eu acho que o mangá que eu vou falar aqui hoje tem um potencial gigantesco, mesmo se tratando de um mangá netorari. Eu juro que eu tomei sentido bem estranho só de cogitar na possibilidade de um mangá NTR ser bom, mas calma que eu vou explicar. Pra quem é novo aqui no canal, eu já demonstrei meu repúdio a obras NTR, que foi no vídeo O Anime Que Romantiza a Traição. Aquilo foi uma das piores histórias que eu já li, que inclusive eu acredito que foi ali que começou meu ódio por netorari. E pra quem não sabe o que é isso, netorari se trata de um gênero de mangá onde aborda o tema de traição. Porém, surgiu um novo mangá que tem NTR, mas com grande potencial de ser boa, velho. E eu digo potencial porque ela tá no começo, até então só tem um capítulo. E ela tem esse nome aí que é monstruosamente grande e que tá aí na tela que eu não vou nem me arriscar em pronunciar. E eu vou fazer o resumo do primeiro capítulo e no final comento porque eu achei essa história tão interessante. Porque vai por mim, eu não estaria dando o benefício da dúvida a um mangá NTR se não tivesse no mínimo potencial. Mas eu vou comentar melhor sobre tudo isso no decorrer do vídeo, só que... Antes de continuar, eu vejo que só 40% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então, caso você assista os vídeos e goste do conteúdo, se inscreve aí que eu prometo que você não vai se arrepender. Mas bora pro que interessa que é o resumo de Kanonjo Ga Senpai. E no decorrer você vai entender porque essa obra talvez seja muito boa, interessante ou muito ruim e horrível. Tudo vai depender de como as coisas vão desenrolar, né? E o capítulo começa em um motel, mostrando que o mangá é sem muita enrolação e o prota tava macetando a namorada dele. Eles estavam com um papo bem meloso, falando que um ama o outro, até que a Karen, que é a namorada, resolve ir tomar banho. E ele tava se sentindo no paraíso por ter conhecido a namorada dele na faculdade e talvez ela é uma das meninas mais gatas de lá. Até que o telefone da Karen acaba tocando e ele acaba se confundindo achando que era o dele. E tinha uma mensagem de um tal de coração, Daku, coração, perguntando se ela tava livre pra sair com ele. Chegou o namorado e ficou olhando pra tela do celular mais ou menos assim. Mas que porra é essa? E ele começa a olhar o histórico da conversa e tinha muita coisa estranha como... Ainda eu consigo sentir sem pride dentro de mim, hein? Era uma conversa muito comprometedora da Karen e desse tal de Daku. E não tinha como não pensar que a Karen tava traindo ele, tá ligado? E o pior de tudo é que esse tal de Daku também tem namorada e uma das mais bonitas da faculdade. Que inclusive, provavelmente, é essa belezinha que tá na thumb do vídeo. Ela é namorada desse tal de Daku que a Karen tá traindo o Prota. Vai entender a cabeça de alguém que trai uma mulher dessas, não é mesmo? E ele tira uma foto da tela do celular pra meio que ter como prova de que a Karen tá traindo ele, sabe? E é uma pena porque os dois iriam dormir juntos no motel, mas depois do que ele acabou de ver, ele simplesmente vai embora e nem avisa a Karen. O que dá pra entender o choque, já que ele começa a lembrar de algumas desculpas que ela dava pra não ver ele em certos dias da semana. Isso acontecia até que com uma certa frequência e tudo isso pra ela ir trepar com o senpai que ela tava conversando no telefone. Pelo menos tudo indica que era isso que tava rolando, né? E ele acaba indo pra beira do rio pensar um pouco na vida e o pior de tudo é que ele conhece tanto a namorada quanto o próprio senpai que tá furando o olho dele. Então ele acabou tendo uma ideia vingativa e um tanto quanto estúpida, porque ele acabou pensando... Se esse cara tá comendo minha mina, o que ele vai achar se eu comer a mina dele também? Então ele resolve do nada ligar pra senpai às 11 da noite falando mais ou menos assim... Por favor... Sim, exatamente isso que eu acabei de falar. Na base do fo... Se ele ligou pra ela do nada e acabou falando isso... Uma garota que ele nem tem intimidade, manda essa na lata. Eu até concordo que ele tem que se vingar da infidelidade, mas pô... Seja racional, né? Não manda essa do nada pra uma pessoa que você nem tem intimidade. Nesse caso, eu acho que ele perdeu um pouco a razão, mas eu vou dar um desconto, porque eu acredito que ele não tá raciocinando direito depois do que ele acabou de ver, né? E depois disso, corta pro dia seguinte e tal Ishiki, que é o Prota, caso eu não tenha apresentado ele ainda, ele tava conversando com o melhor amigo, meio que desabafando, sabe? Ele conta o que viu no celular da Karen, que ligou pra senpai e chamou ela pra dar uma trepadinha. E o Ishida, que é o melhor amigo dele, teve quase a mesma opinião que eu, que ele agiu por impulso, né? Mas o Ishiki, ele acabou contando o final daquela conversa que ele teve com a senpai. A garota, ela é muito madura, ela sabia que ele não ligaria pra ela e falaria aquele absurdo se não tivesse o motivo, tá ligado? E ela conversou com ele e respondeu numa boa, eu tenho quase certeza que quando essa obra for adaptada pra anime, essa personagem vai ser a favorita da maioria, eu tenho quase certeza. Só uma observação que eu queria fazer mesmo. E o Ishida contou pra ela sobre a conversa e tudo mais, e a senpai agiu tranquilamente. Só falou pra ele se acalmar e que era melhor eles conversarem no dia seguinte. Só disse pra ele não falar sobre isso com ninguém, mas o Ishiki tava meio que quebrando essa promessa já que ele tava contando pro melhor amigo, né? Mas acho que tá tudo bem, porque se esse cara é melhor amigo, quer dizer que talvez ele seja de confiança. E nisso o Ishida acaba perguntando mais ou menos assim. Cara, mas como você acessou o celular da Karen e não tem senha? Ah, é que a senha da Karen é a data de aniversário do ex dela. Mas que porra é essa? Isso não foi nojento como o Ishida tava falando, mas foi no mínimo estranho, só que eu não vou julgar tanto. Porque teve uma época que eu já usei nome de pessoas como senha que eu nem falava mais justamente porque a chance de alguém descobrir era zero. Mas de ex-namorado é meio complicado, eu pelo menos ficaria um pouco incomodado com isso. Enfim, após ali a conversa dos dois, que foram os conselhos bem legais que o Ishida deu pra ele, já corta pro Ishiki indo ver a senpai. E após um tempinho, a Touka, que é como se chama a outra vítima da traição, acaba chegando. E ele pede desculpas por ter ligado pra ela e falado aquilo por impulso, mas ela tava bem tranquila quanto a isso. Porque ela tava ali mesmo pra saber da suposta traição e o Ishiki acabou contando tudo que rolou, né? Tudo que a gente viu até agora. E a Touku Senpai acabou perguntando se ele tinha alguma prova do que ele tava falando. Que é quando ele mostra a conversa que ele tinha tirado foto pelo celular. E ela acaba tomando um choque quando lê tudo aquilo. Porque realmente é uma conversa muito na cara com 100% de traição, tá ligado? Mas mesmo assim, a Touku Senpai provou que ela é muito madura, porque ela ainda deu o benefício da dúvida. Ela disse que tudo aquilo poderia ser o mal entendido. E que trair eles de volta meio que eles perderiam a razão, porque que moral eles teriam depois, tá ligado? Até porque pode ser uma brincadeira da Karen, mesmo que seja de mau gosto. E além do mais, eles não têm provas concretas sobre a traição. Até porque se eles estiverem mesmo traindo, o Tetsuya vai se arrepender de ter nascido. Caralho, o maluco é brabo! Então no fim, a Touku Senpai quer provas concretas antes de tomar qualquer decisão. Seja uma foto deles entrando no motel ou até mesmo passando a noite juntos. Algo que não tem como refutar, tá ligado? Então os dois acabam formando uma dupla pra investigar a suposta traição de seus parceiros. Mostrando mais uma vez que só pelo fato da Touku Senpai agir pela razão, ela é muito madura. Inclusive muito inteligente, porque ela analisando toda aquela situação, demonstrou bastante isso. Porque ela quer acreditar que o Tetsuya é inocente, tá ligado? Chega o Ishiki acabou se sentindo um merda por ter agido por impulso, enquanto a Touku Senpai agiu com calma e tranquilidade em meio a tudo aquilo, sabe? E com esses dois montando uma parceria pra descobrir a traição de seus parceiros, é assim que o capítulo termina. E cara, eu sinceramente gostei desse mangá. Que vai começar focando na investigação e talvez de uma vingança dessa traição. Premissas assim eu nunca tinha visto em obras de NTR. E eu acredito plenamente que o casal final da obra vai ser a Touka Senpai com o Ishiki. Talvez o romance real da obra seja entre eles. Até pelo design dos personagens eu acho que eles combinam bastante, sabe? Mas esse mangá começou muito bem na minha opinião e eu tô muito curioso pra ver no que vai dar. Eu só tenho medo que essa frase da Touka Senpai acabe virando o escudez da vida. Mas acho que não, porque como eu falei, eu acredito que o casal real seja esses dois. No meio dessa investigação toda, eu acredito que um vai se apaixonar pelo outro e vai ser legal de acompanhar isso. Mas agora espera pra ver o que vai rolar nessa proposta que ela é muito diferenciada, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e comenta a traição caso você tenha assistido o vídeo até aqui. E não esquece de ver se você tá inscrito no canal com o sino ativado, pra não perder os próximos vídeos de animes e mangás que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e... Até mais! Tchau, tchau!